A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Mas eu acho que eu já passei por... O meu sonho era vir aqui, então já estou realizado. O meu sonho era vir aqui, então já estou realizado. O que é isso? Tudo bem, querida? Aqui não, né? É, aí eu acho que ela... Conseguiu, né? Tirar tudo. Tchau. 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 Vai nascer, mas não vai nascer uma unha perfeita. Vai nascer uma unha, pode ficar tranquila que vai nascer uma unha. Um lado já foi. Foi tranquila. Não foi? Foi. É isso que eu estou falando. Eu acho que eu já sofri tanto com esses dedos que... A unha está dessa cor por causa da medicação que você estava passando. Sim. Só para ficar claro isso. Não, na medicação. Eu já usei de tudo. assim. É isso que faz apenas�i. Aqui no finalzinho eu dou uma apertadinha, que é para a lâmina poder não ir para o lugar errado, porque ela é muito forte. Também acho que ela já sofreu tanto, né, nessa hora aqui que é de desgrudar a raiz da unha, isso é só para quem está sofrendo demais para aguentar. É tão bom trabalhar com a gente forte, ela está rindo, é tão bonita, parece uma bonequinha de cabelo vermelho, olha a ponta aqui, de tentar tirar e não conseguir ir até o final. Agora o corte reto aqui, tem que ir até o finalzinho da raiz, o seu problema já está aqui na raiz, ó, então não tem outro jeito, é ir até o final. Agora esse daqui está pior, porque a unha já está macerada. E aí E aí E aí Eu amo chuva, eu amo chuva. Eu amo chuva. Eu tenho vontade de sair lá e tomar assim na cara um pouco, depois voltar. Ela não gosta? Ela não gosta de se molhar. Ela não gosta de se molhar. Ela não gosta de se molhar. Toma banho de capa, gata? Ela não gosta de sol. É só a garota Esse eu vou ter que ir com o maiorzinho É o último agora É o último e tu sabe que vai vir Mas que dá sorte Desculpa te apertar Esse é o que mais estava errado na dentro Você está bem ou não acha? Estou Ela está ótima, ela nem me apertou Que raiva Bom, a gente precisa agradecer a sua podóloga, né? Que te indicou Como que é o nome dela? Toia Muito obrigada, viu, Toia Que essa menina estava sofrendo muito mesmo Olha Quantos anos? Sete anos Sete anos Esse lado estava assim Vira um pouquinho para cá Assim Sente alguma coisa lá dentro? Já está em valor Mas eu acho que não é E esse daqui Prontinho Agora eu vou cauterizar Primeiro Primeiro para acelerar o processo De cicatrização E para Secar mais rápido o granuloma Se você sentir dor Você me avisa É para doer Mas não é para ser insuportável Acho que não é que eu vou poder sair dos espaços Não é parazer Não é para fazer Não é para passer Não é para fazer Obrigado. 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 Isso é ter determinação, né? Você aguenta o que for necessário para se ver livre do problema. Porque você não precisa. Você mora. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Pronto. Você não precisa. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Eu não preciso. Eu não preciso. Ok. Obrigado. Obrigado. Segunda-feira, qualquer horário. Precisa voltar. A segunda? Nem que seja de noite. Precisa voltar. E, infelizmente, a única coisa que eu não posso fazer é te liberar dos retornos. Não, eu entendo. Até porque é para o processo de ser certinho, para dar tudo certo. Então, tá bom. A gente tira a segunda e já... Fia, eu moro aqui em cima. Dou plantão para você. No horário que você falar assim, eu consigo chegar aí, não precisa ficar com dó. Até porque minha agenda está lotadíssima nessa segunda das oito da manhã até as oito e meia da noite. Se você chegar às oito e meia para mim, está ótimo. Agora, se você disser que é melhor para você vir durante o dia, tarde, de manhã... Melhor horário para você, eu passo as outras para as meninas e passo você daí. Tá. É assim, o horário eu não vou conseguir te falar agora. Tá. Porque eu vou ter que arrumar um carro para me trazer. Quanto? Quanto tempo? Quanto tempo? Então, eu saí era dez horas de lá. Eu vou chegar aqui a uns... Fica aonde? Perto do próximo... Perto de Barueri. Barueri, Osasco. Tem aquela festa lá na Santa Maria. Cidade dos amigos. É. Como falou? Sorocaba. Falei, meu bem. Poderia falar Rio de Janeiro. Eu estou aí. O quê? Eu estou aí. Sozinho. Está, está tentando. É. Está no dinheiro de pouco? É. Está no dinheiro de pouco? É. É. Ficou, porque eu tenho que segurar ele aqui pra girar, ó. Senão ele desce. É mais difícil uma escova, ó. Prontinho, garoto. Tá vendo? É. Quantos dias, meu amor? Desde o primeiro dia. Aqui eu tô com 11. Primeiro atendimento. 15 ou 20? 15, acho. 20. Não faz 20. Faz 15 dias. Desde o primeiro 15 dias. Porque o primeiro, aí depois eu voltei já dois dias depois. E depois agora, é, 15 dias. 15 dias. O que você achou do tratamento? Maravilhoso. Por quê? Porque eu já tô nessa vida, já faz... Amanhã, na verdade, interaria oito anos de sofrimento, de dor. Tinha muita sensação ruim por sempre estar com o dedo enfaixado. Não poder usar uma sandália bonita. Chamar muita atenção, tantos curativos. Você fazia curativo porque você tinha, assim, por que que você fazia? Por sentir, assim, muitas vezes as pessoas olhavam, pelo olhar já tinha um preconceito. Porque imaginava que eu estava com o dedo da forma machucado e não sabia que eu cuidava. Mas sim, por olhar, olhava com preconceito, achava que eu era relaxada, não cuidava porque eu não queria. E sim, eu procurando várias vezes, vários tratamentos. Você chegou a fazer tratamento em casa, assim, alguma coisa que alguém te recomendava? Sim, usei várias ervas, vários remédios. E o que você achou disso agora, depois que a gente conseguiu cicatrizar a sua unha? Então, eu achei maravilhoso, porque antes de chegar em você, eu já tinha passado em cinco podólogos. Você foi a sexta e eu tenho certeza que agora, dessa vez... Quem que mandou você vir aqui? A Toya, a Podóloga Toya. Então, a sua própria podóloga, a última, indicou você pra vir aqui. Isso. Isso. Bom, eu não tenho nem palavra, né, pra dizer o quanto tá lindo. E eu não sei nem como agradecer a todas vocês. A sua determinação faz a diferença, né? É porque não deve de ser fácil você deixar a sua casa em... Pirapora. Pirapora. Quantos quilômetros? Agora você me pegou. É perto de os aspas, né? É, barulhinho. Leva em torno de uma hora e meia pra chegar? Quase duas horas. Quase duas horas. Bom, mas ainda não acabou, né? Agora a gente vai começar a corrigir esse crescimento pra que ele não volte a encravar. Então, unha... Sempre sobra uma queratina solta, assim, uma pelinha solta, mas isso não precisa se preocupar jamais com isso. A sua pele ainda tá se recuperando, então ela vai vir de fora pra dentro, trazendo as pelezinhas mortas e só ficando cada vez melhor. Tá indo um pouco machucadinho aqui, tá indo em processo de cicatrização. Mas em comparação com o que estava, né, é essa daqui que tava pior, né? Uhum. Maravilhosa. 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 Abertura